Se você já teve uma amiga falsa, deixa o like maloca Aproveita e já se inscreve no canal Amiga louca, aquele boy olhou pra mim, pra mim também Cala essa boca, sempre quer tudo de mim Não é verdade, não se iluda Os caras que você se envolve, é que gostam de mim Você é covarde, é uma naja Ela se arrasta pelo chão, ela é uma cobra Eu vou vazar, alguém me ajuda Tô com medo, ela quer me atacar Tô com medo, meu veneno Vai matar tu Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Amiga Cobra E siga no Instagram Tchau 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 Tchau